Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! E nesse vídeo especial de 15 mil inscritos, quero aproveitar para agradecer a cada um de vocês por fazer parte do canal Caraca Games! E nesse vídeo vamos fazer um passeio por todas as ilhas do LEGO Jurassic World! Isso mesmo, vamos fazer um tour por todas as ilhas! Então vem comigo, galerinha! Vamos começar aqui pela ilha Jurassic Park! Deixa eu pegar um veículo! Vou pegar esse carro vermelho! Olha só que carro bonitão! Nossa, que carrão hein gente! E vamos aqui fazer um tour por todas as ilhas! E eu posso buzinar com esse carro! Olha aí minha gente, que legal! Começamos aqui na ilha Jurassic Park! Olha só quem está ali! O Brachiosauro! Minha nossa, que legal gente! Estão vendo aí? E ele está ali, pertinho da árvore! Daqui a pouco ele vai comer! Vamos aqui olhar os outros Brachiosauros ali tomando banho! Olha só! Nossa, que bonitinho! Que legal! E vamos continuar o nosso passeio! Vamos deixar o Brachiosauro aí! Olha aí minha gente! Estão lembrados daqui? Ah, nós passamos por aqui! Nossa, esse passeio é emocionante para mim gente! Olha só! Passamos por aqui também! Vocês estão lembrados daqui? Peguei muita coisa por aqui também! Opa! Deixa eu ver o que tem aqui! Ah! Nossa, que viagem no tempo! Passei por aqui, pegamos muitas coisas! Olha só gente! Muitas lembranças, né não? E aqui foi o meu primeiro vídeo do LEGO Jurassic World! Aqui no cantinho, tinha um carinha chupando picolé! Legal, né não? Nossa, que saudade! Opa, deixa eu subir aqui! E nesse vídeo estou aqui com o meu personagem e o meu mascote! O Tiranossauro Rex BB! Nossa, minha gente! Só lembranças! Ih, cadê meu carro? Levaram meu carro! Acho que foi bem um dinossauro! Vamos andando! Olha só, minha gente! Passamos por aqui também! Subimos com o Velociraptor! Muito legal esse passeio! Ah, deixa eu vir aqui! Olha aí, minha gente! E aqui está o laboratório! Estão vendo aí? Legal, hein? Vamos continuar! Deixa eu ir andando! Muitas lembranças aqui dessa ilha Jurassic Park! Deixa eu pegar um veículo aqui! Deixa eu ver! Esse aqui! E esse aqui! Vamos continuar o nosso passeio! Nossa, gente! Olha só! Eu lembro que aqui pegamos muitas coisas! Bloquinhos dourados! Legal, hein? Que passeio da hora! Opa! Opa! Vamos entrar aqui! Olha aí, minha gente! Só lembranças, hein? Deixa eu passar por aqui! Olha só! Esse caminho ali eu já fiz também! Ah, olha só, gente! Uhul! Opa! Esse caminho aqui também! Deixa eu mostrar para vocês! Ah, que lembrança! Aqui tinha um carinha pendurado aqui na árvore! E eu ajudei ele! E aqui eu lembro que tinha alguns dilofossauros! Legal! Olha só, minha gente! Olha o Totô! Xiii! Que mau cheiro! Está fedendo! Vamos continuar aqui o passeio! Ah, olha só, gente! Esse aqui é o banheiro que o carinha usou! Quando o Tiranossauro Rex atacou ele! Estão lembrados? Deixa eu pegar um veículo! Deixa eu ver! Esse aqui! Ah, esse veículo é legal! Olha só que veículo bacana! Atropelei meu mascote! Foi mal! Olha só, gente! Essa cerca aqui! O Tiranossauro Rex quebrou! Estão vendo aí? Muitas lembranças! Deixa eu continuar o meu caminho! Ah, deixa eu entrar aqui! Ah! Olha só, um carinha aqui! Lendo o jornal! Nossa, gente! Aqui foi o lugar que o Denis Nedry se deu mal com os dilofossauros! E vamos continuar o nosso passeio! Opa! Deixa eu ver esse lugar! Olha aí, minha gente! Estão lembrados? Nossa, que legal! Passei por tudo isso aqui! Olha aí, gente! Nossa, muitas lembranças! E vamos continuar o nosso passeio! Uhul! Ah! Deixa eu mostrar isso aqui a vocês! Lembro que tinha um carinha ali, ó! Que eu ajudei! Ah, lá em cima fomos também! Aqui também! Ah, aqui também! Passei por aqui também, ó, gente! Ah! Ah, oi! Será que você sabe como usar isso? É o alimentador automático dos dinossauros! Eu não consigo entender! Tô lembrando desse carinha também! Tô lembrando desse carinha também! Olha aí, gente! Deixa eu pegar um veículo aqui! Vou pegar essa moto! Legal! Olha aí, gente! Olha só, gente! Já fizemos a volta! Então, vamos embora! Vamos para a próxima ilha! Uhul! Ah! Vamos por aqui! Olha só, gente! Fizemos esse caminho também! Opa! Estamos indo de volta lá para o começo da ilha! Uhul! Olha aí, minha gente! Os brachiosauros aí! Muito bacana essa paisagem, né não? Mas vamos embora! Vamos para a próxima ilha! Jurassic Park 2! E eu estou aqui na minha motinha! Uhul! Ha! É, minha gente! Vamos de helicóptero! Uhul! 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 Deixa eu pegar o meu personagem! Que na verdade sou eu! E agora vou pegar o meu mascote! É, galerinha! Vamos continuar aqui! Na segunda ilha! Jurassic Park 2! Uhul! Nossa! Só lembranças aqui, hein gente! Confesso que estou até um pouco emocionado em estar aqui! De estar passando por essas ilhas! Ah, deixa eu pegar um veículo! Esse aqui! Nossa, esse é robusto! Ah! Atolou aqui, foi! Olha só o penhasco! Legal! Vamos em frente! 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 Ah, caí na água! Nossa! Quase que eu caía! Uhul! Olha o Caraca Gaming se balançando! Uhul! 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 Opa! Deixa eu pegar um veículo! Esse aqui! Nossa, esse quadriciclo é legal! Olha só! Uhul! 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 Vamos passar aqui! Ah, deixa eu ver o que tem aqui! Opa! Por aqui só tem essa árvore! Uhul! 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 Vamos andando! Olha aí o carinha! Ah, o quê? Viro as costas por cinco segundos e os peixinhos arrastam a minha arma para o alto de uma árvore! Eu deveria ter aceitado aquela missão da ilha cheia de gás! Tem um carinha aqui assando a linguiça! Olha o ursinho! Olha o ursinho! Vamos continuar o nosso passeio! Olha aí a cachoeira! Legal! Estou me refrescando! Xiii! Deu até sede! Nossa, olha só minha gente! Que lembrança! Que lembrança! Estamos adentrando na selva! Uhul! Xiii! Aqui é o nosso limite! É, realmente! Aqui é o nosso limite! Deixa eu dar uma rézinha! Vamos continuar o nosso passeio! É, passei por aqui! Estamos voltando! Vou voltar andando mesmo? Uhul! Toma! Deixa eu pegar mais um veículo E esse aqui? Opa! É, gostei desse veículo! Uhul! Nossa! Ia virando o carro! E agora vamos para a terceira ilha! Jurassic Park 3! Deixa eu pegar o meu personagem! E agora o meu mascote! E agora o meu mascote! E como sempre, deixa eu pegar um veículo! Deixa eu ver! Deixa eu pegar um veículo! Deixa eu pegar... Esse aqui! Nossa! Combinou com o meu boné! Opa Olha aí Deixa eu continuar Depois eu volto aí Uhul E aqui é o aviário, gente Se eu descer aqui, eu vou sair direto no aviário Deixa eu pegar um novo veículo Dessa vez eu vou pegar uma moto Olha aí que moto bacana Nossa, fiquei bonitão nessa moto, gente Uhul Deixa eu ir nesse lugar Ah, olha só Que bonitinho Os cumpis são guinatos Ui Ui, olha a minha cara de medo Ui Deixa eu pegar a minha motoca Toca Por aqui não Deixa eu subir aqui Uhul Eita, não subiu não Calma Uhul Legal Deixa eu ir aqui de novo É Vou fazer esse caminho Opa O que é isso? Ai meu Deus Caí Haha E eu caí em cima da moto É, minha gente Aqui vou ter que continuar a pé Nossa Caí Opa Muita calma Nessa hora Não vou cair Não, não, não Nossa Caí Xiii Caí de novo Opa Consegui Olha aí Minha gente Esse cenário aqui Muitas lembranças Olha só onde Aparecemos Viemos Viemos dali Vou pegar esse veículo aqui Nossa Que veículo grande Caraca Olha aí Minha gente Vocês estão lembrados Daqui? Com certeza Estão Olha aí Nossa O Tiranossauro Rex Bebê apareceu do nada Ai Que fedor Xiii Olha só Ai Tá fedendo Haha Um monte de totô Olha aí Galerinha Vamos embora Olha aí O Riacho Muito equilíbrio Caraca Games Equilibrista Olha aí Olha aí Um avião Destroçado Passamos por Tudo isso aqui E aqui tem Muitos ovos Também Passamos Vamos por aqui E agora Minha gente Vamos voltar Vamos para a quarta ilha A ilha Jurassic World Estamos quase lá Ah Vamos voltar para a ilha Jurassic Park De helicóptero Já que voltamos Vamos pegar um metrô Para ir para a ilha Jurassic World Olha aí Que bacana Vamos de metrô Minha gente Deixa eu mudar de personagem Vou pegar o meu E agora E agora o meu Mascote Pronto Deixa eu começar Indo ali Pegar o meu Veículo Deixa eu pegar Um veículo Bacana Deixa eu ver Esse aqui é legal Nossa Vamos fazer um tour Dá licença Galerinha Opa Deixa eu fazer A volta Você já conhece Esse lugar Aqui E aqui é o lugar Onde eu fui jogar bola Estão vendo aí Olha aí Minha gente A bola O Caraca Games Vai fazer um gol Gol É gol Opa Dá licença Vamos continuar O nosso passeio Pela ilha Jurassic World Olha aí Minha gente E esse lugar Que todo mundo Já conhece Nossa Quase que não passava Ele é alto Quase que sobe Mas daqui Eu vou a pé Estamos quase chegando No aviário Mas é claro Que eu vou entrar No aviário Bem-vindo ao aviário A escada rolante Alivará você Até a área De observação Olha aí Minha gente Vou pegar o Peter Anodonte Olha só Minha gente Que legal O aviário Opa Deixa eu pegar Essa moedinha Olha aí O Peter Anodonte Se refrescando Eu vou deixar ele aí Tomando uma aguinha E vou continuar O passeio Uhul Venha conhecer O mestre Absoluto Dos céus Cretáceos O poderoso Peter Anodonte Vamos lá Meu Tiranossauro Rex Bebê Vamos continuar O passeio Olha aí Minha gente Vocês estão Lembrados Daqui É Deixa eu pegar Um veículo Esse quadriciclo Esse quadriciclo Nossa Irado Gostei De novo Uhul Legal Gostei Gente Façam isso Em casa Olha aí Uhul Caraca Mais uma vez Nossa Que legal Atropelei Os carinhas Deixa eu entrar Aqui Olha aí A jaula Do Indominus Rex É Minha gente Visitamos aqui A jaula Do Indominus Rex E depois Vamos visitar A jaula Do Tiranossauro Rex Opa Estamos na jaula Do Indominus Rex Eu tive que pegar Ele Ah Ele Vem atrás De mim Vem não Vamos embora Opa Como é que eu saio Ah Está aqui A saída Mas primeiro Deixa eu fazer Um negócio Legal Uhul É Gostei É um esporte Radical Vamos aqui Pilotando Numa boa Opa Deixa eu ver O que é isso Ah Estou lembrado Uhul Vou deixar O meu quadriciclo Ali E vamos Continuar Aqui Minha gente Nossa Olha a cachoeira Ah Vou ter que tomar Outro banho Aqui Uhul Que delícia Olha só Que legal Que cachoeira bacana Mas vamos continuar o nosso caminho Xiii Estou com medo Ah Vamos subir por aqui É Estou lembrado Desse caminho Vamos sair Vamos sair lá Nas jaulas Dos galimimos Chegamos na jaula Dos galimimos Olha os galimimos Olha os galimimos aí Gente Toma Uhul Nem me pega Nem me pega Ah Que galimimo Mal Toma também Xiii Agora são dois Toma 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 Quem mandou Bateu no meu mascote Uhul Vamos continuar Andando Andando Olha só Minha gente Que lugar bacana E eu vou tomar um banho Uhul Hahaha E o Caraca Games Acaba de tomar um banho aí Legal Foi carinha Hahaha Nem fez cosquinha nele Deixa eu pegar um veículo E dessa vez vai ser a moto Nossa Que legal Hahaha Uhul Vai Sobe Deixa eu pegar a distância É Dá licença Galerinha Uhul Uhul E vamos agora Na jaula Do Mosasauro O Mosasauro usa suas mandaneiras Para se movimentar E a sua cauda Para se impulsionar Para o frente Se não quiserem se molhar Durante o show Por favor Sentem em cenário A superior Assim como as baleias O Mosasauro Ah Deixa eu pegar o Mosasauro Olha aí Minha gente É Que legal Mosasauro Nossa Nossa Vamos continuar o nosso passeio Estou aqui passeando com meu mascote O Mosasauro O Mosasauro usa suas mandaneiras Para se movimentar E a sua cauda Para se impulsionar Para o frente Se não quiserem se molhar Durante o show Por favor Sentem-se na área A superior Assim como as baleias O Mosasauro É carnívoro Olha a galerinha Aí na plateia Uhul Nossa Vamos continuar aqui O nosso passeio Dá licença Vamos dar uma passadinha Na jaula do Tiranossauro Rex Tudo bem Vou pegar o elevador Cadê o elevador? Vai chegar Chegou Nossa É Cheguei aqui na jaula Do Tiranossauro Rex Cadê ele? Ah Lembrei Vamos chamar ele Cadê? Cadê? É só dar um tiro de energia Aqui Olha o Tiranossauro Rex Aí gente Deixa eu pegar o meu personagem Que sou eu na verdade Olha aí Eu aí no jogo Aldo do Caraca Games Vamos lá Fazer carinho No T-Rex Carinho Carinho Olha o seu filho Aí Cara Olha o seu filhotinho Olha o reencontro Tiranossauro Rex Bebê E a sua mamãe Olha aí Que legal Que bonitinho Uhul Ele tá feliz Olha aí Encontrou a mamãe dele Uhul É minha gente Tchau Fazer carinho nele Toma um carinho Xiii Não faz nem coscas Haha Ah gente Essa jaula é muito legal Aqui tem água Ai Haha Deixa eu sair daqui É minha gente Espero que tenham gostado muito desse passeio Pois eu gostei demais Me fez recordar muitas coisas E olha aí A gente pode jogar aqui também A gente pode jogar com ela Ah não É com ela Uhul E eu tô ali pulando E atrapalhando o jogo Haha Sabe por que eu tô pulando gente? Tô emocionado Haha O responsável pela criança Chamada Griffin Pode Por favor Se dirigir Até o local De informações Mais próximo Nossa Bati de novo É Consegui Já jogamos aqui Ah e ele ficou preso As girosferas não são carnes De bate É galerinha Deu pra mostrar muita coisa aqui Nesse especial de 15 mil inscritos Espero que vocês tenham gostado muito Pois eu gostei de coração Quero aproveitar esse especial de 15 mil inscritos Para agradecer a cada um de vocês Muito obrigado por fazerem parte aqui do canal E eu já vou ficando por aqui Desejo que Deus abençoe a cada um de vocês Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Galerinha